Fala galera! Cinéticos na área, dessa vez com novidades sobre Deadpool 3. Você achava que não? Mas está vindo Deadpool 3 pelo Marvel Studios, que está agora fazendo parte da MCU. Mas antes de falar sobre isso... Tá inscrito no canal? Se inscreva, ativa o sininho e deixa o teu joinha. Vamos lá? O Deadline revelou que Ryan Reynolds e o pessoal lá do Marvel Studios teve uma série de reuniões para escolher os roteiristas para a sequência. Estavam vindo as ideias para onde o filme devia se encaminhar agora. Lembrando que aquela galofada toda que a gente adora, aquela penca de palavrões, ele interagindo com outros personagens do MCU agora vai ficar bem focado. Vai ter uma podazinha ali. Então em meio dessas reuniões, eles escolheram as irmãs Wendy e Lizzie Molyneux. Elas vinham de séries de TV, da Fox, a The Great North e eram premiadas pelo Emmy, cara, com o Bob's Burg. Quem não conhece a série de animações de comédia da Fox, Bob's Burg, eu acho do cacete. Fica uma dica aqui. É humor ácido, né? Não é aquela coisa tão pesada que é... Claro, o quadrinho do Deadpool, para quem leu o quadrinho, para quem já leu o quadrinho, sabe que tem a piada pesada e tem aquela coisa mais sarcástica, mais ácida. Se esse for o caminho, né, que a Disney... Ó, agora a gente tem o Deadpool, vamos aceitar. Mas vamos fazer assim sem perder muito a essência do personagem? Que é isso que a gente, né, a gente como fã, você não vai ver ele mandando um PQP da vida lá no canal do Family Friend. Não vai rolar, tá? Vai rolar sim, uma galhofa, sacanagem. Talvez, quem sabe, até um duplo sentido, né? Sair também depois aí, já que tá na moda, né, colocar as versões do diretor, versão proibidão do Deadpool, né? Não será uma versão para menores o Deadpool 2? É, vai que sabe. O que impede sair uma versão para maiores, né? Não custa, né? A gente como fã... E o bacana é que o Reynolds tá, né... Cara, o cara vestiu... O cara realmente assumiu, ele vestiu, ele é o Deadpool, meu amigo. E ele sabe aonde ele pode mexer, com quem ele pode mexer, né? Bicho, ele já cansou de dar entrevistas aí, em tudo quanto é desses talk shows americanos aí, porque ele parou pra ler, é o personagem do coração do personagem. Ele só falou, pô, mas não até... Esquece essa parada. Ele pegou o Deadpool, entendeu, como personagem pra vida dele. Ele vestiu a carapuça ali, real, né? Ele falou, ó... Agora que eu tô... Bicho, o que eu gostaria muito, é como a gente sempre fala, né? Pô, como seria muito bacana, né? Nunca terminar a participação do Aranha nos filmes. O Aranha pode... Tanto que tem... Se em contrato, né? O Aranha pode aparecer numa série. Você imagina o Deadpool, do nada! E aparece uma dessas séries loucas aí, de todos os que a gente vai assistir no Disney Plus. Do nada, tá? Pum! Só faz uma palhaçada, uma piada e... Cara, o fã vai ao delírio, amigo! Tá? E eles tão ali, né? E eles sabem que a partir de agora é um terreninho arenoso, né? Tem desenho óculos ali, porque dá pra trazer o personagem? Dá! O pessoal que é mais casca-grossa... Vai acabar assistindo o que eu sei, tá? Nem que seja pra falar uma... Pô, olha lá! Não tem que assistir! Condenada Fox! Pô! Tinha palavrão! Imagina o palavrão pra ver se ele pode botar um pica! Não sei! Pelo amor de Deus! Para que essa coisa de... Esses cancelamentos, né? Vamos parar de... Dá uma moral pro cara, pô! Pelo amor de Deus! Ele nem ficou perfeito no papel, né? Não teve aquela galhão falando do X-Men? A gente não sabe o que vai vir aí! Imagina ele já sacaneando os próximos... Né? Imagina tudo! A quebra da quarta parede no MCU... Eu acho que é complicado, porque... A gente não fez isso até hoje! São 10 anos de MCU! Você nunca teve a quebra da quarta parede! Agora, você pega o Deadpool! Dois filmes! Dois filmes! Recheados com isso! Você imagina o Deadpool... Conhecendo a base dos Vingadores! E dizendo... Poxa! Agora o estúdio tem dinheiro! Foi comprado! Olha que sacanagem! Perfeito! Já valeu a piada! Já valeu a piada! É um negócio que... Como eu falei antes aqui... Eu acho complicado você ver isso no MCU! A gente não teve até hoje! Chegar um personagem com o histórico dele... Já demolia a quarta parede! Não chega nem quebrando! Já chega demolindo! Né? É isso aí! A gente como fã... Óbvio que espera isso! Né? Mas o problema é que... É o estúdio! O rato comprou tudo! Entendeu? É deles agora! Né? Aonde vai passar depois no streaming! Já estão até arrumando aí um streaming para passar! Fala dos Estados Unidos! É! Já tem lá! Vão ter um serviço de streaming internacional! Que é o... Disney Plus Star! Que vai distribuir o... O material para maiores! Conteúdo da Fox! No caso! Deadpool! O próprio Logan! É o... Séries! Tudo que é conteúdo do Hulu! Lá na gringa! Que não tem aqui fora! Eles vão estar colocando nesse... É... Stream! Tá? Que vai estar chegando aqui ano que vem! Então você já sabe onde vai passar o Deadpool, né? Então... Já fica sabendo! Já fica preparado! Né? Mais um! Para com essa porra aí! Meu irmão! Enfim! O que a gente espera! É que mesmo com esta foda! Da coisa do estúdio e tudo mais! Né? Vai que eles tem! A loucura! E a insanidade! Que eu acho muito difícil! Vamos lançar isso aqui só no filme! E faz o Deadpool a modo que vocês quiserem! Cara! Um Deadpool proibidão 18! Imagina! Podendo usar os personagens! Né? Os que são acessíveis! Do Marvel Studio! Agora todos, né? É! Tá? No caso! Que dá para você fazer uma piada mais pesada! Né? Não os protagonistas em si! Mas dá aquela sacaneada pesada! Né? Traz o Colosso de volta! Cara! Assim! A gente como fã espera muito que isso aconteça! Agora! Que é um fato! Deadpool 3 está vindo aí! Tá! Tanto que contrataram as gurias aí! Como roteirista! Né? O Menos está lá! E todo dia reunião! Tudo mais! Vira e mexe! Ele solta uma coisinha! Né? Nas redes sociais! Ele lá! Ele... Gente! É só aguardar! Lógico que já fez arte! É só aguardar! É só aguardar! Entendeu? O que a gente pode fazer é o seguinte! Aguardar! Tá? Porque... A partir do momento! Né? Que a gente já falou aqui! Quando tem roteiro! Né? Produtor! Todo mundo já sabe! Você começa com roteiro! Já tem gente para escrever! Então o primeiro passo está aí! Pô! Da contratar as duas gurias premiadas! Né? Pô! Não tão! Tu acha que a Disney comprou um brinquedo! Né? E não vai saber brincar! Pelo amor de Deus! Né? Eles sabem o que eles estão fazendo! Eles sabem o que é o diamante bruto! E eles sabem também toda! O diretório lá! Os diretoros! Os CEOs da vida lá! Sabe onde pode botar a mão! Onde não pode! Né? O que eles vão me perguntar! A gente ainda não sabe! Né? O que a gente sabe é! O Deadpool 3 vem aí! Tá? Já tem as roteiristas! A Reynolds está trabalhando pra caramba! Né? O Brimestre tem uma coisinha dele aí! E toda e qualquer novidade em cima disso aí! A gente vai trazer pra vocês aqui! Ou automaticamente na página! Que é... Poxa! Tem a página aí! Tem a página! Tem a página! Tem a página! .com.br Paga pra Steve Changers! É! Só se prepare! Beleza? É isso meu chato! É isso aí! Ficamos por aqui! Até a próxima! .com.br 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 Obrigado.